Olá, um bom dia a todos! Hoje, manhã de Natal, dia 25 de dezembro de 2018. Natal é uma época muito especial para mim, me traz muitas alegrias e muitas lembranças de minha infância. E mesmo atualmente, costumo reunir a família e estou sempre presencialmente ou à distância perto de minha família. Algo que eu gosto muito. Uma época feliz, uma época bacana. Hoje, quero apresentar para vocês a mensagem de Feliz Natal e Bom Ano Novo que o professor Adams enviou para todos que assistem o canal Corre Professor. O professor Adams é um ex-professor da Universidade de Passo Fundo, atualmente mora em Porto Alegre e foi uma das pessoas que me incentivou muito a concluir minha primeira maratona. Quando eu fui fazer minha primeira maratona, encontrei o professor Adams durante a corrida em vários momentos e ele em todos os momentos me incentivava muito. E todos os que já correram distâncias um pouquinho maiores sabem que para completar uma meia maratona ou provas maiores é muito importante a parte mental. E o professor Adams foi uma das pessoas que me incentivou bastante, junto com o meu amigo Marcelo Fiorio, que me acompanhou durante toda essa corrida, durante toda essa meia maratona, que foi a minha primeira meia maratona em Porto Alegre. Eu tenho aqui a minha medalha, que guardo até hoje, para lembrar dessa primeira conquista de distâncias maiores. Fiquem agora com a mensagem do professor Adams, um bom Natal a todos e corre professor! Olá amigos, do canal Corre Professor, passei por aqui para lhes cumprimentar, agradeço o convite que o professor Carlos Schaeffer me fez e quero desejar a todos vocês que já estão nesse canal, que tem tudo para dar certo. Um belo de um ano, mas sim antes de desejarles um feliz Natal cheio de saúde, sucesso, paz, amor, prosperidade e que todo o dia de 2019 se multiplique. Recebam fortes abraços e espero no novo ano poder participar ofertando, digamos, aquelas informações que me foram solicitadas. Entre outros, claro, sobre corridas, porque entrei no mundo da corrida e algumas coisas que me levaram a alguns pódios. Muito obrigado, grande abraço, fortes abraços no coração. Saúde!